Hoje é o dia internacional do trabalho e por isso o portal cosmopolense para homenagear o trabalhador veio até a MB, que é a empresa concessionária que faz a coleta de lixo em cosmópolis e nós vamos conhecer o dia a dia dos coletores de lixo, o pessoal que trabalha no caminhão para mostrar para vocês como é o trabalho deles e é uma homenagem a esses bravos trabalhadores. Vamos comigo? A MB é a empresa concessionária que faz a coleta do lixo em cosmópolis e hoje eu conheci essas três figuras, essas quatro figuras na verdade, que vai trabalhar comigo hoje. Reginaldo, Daniel, David e Hildo, que vai trabalhar. O Hildo é o motorista e os três de amarelo são os coletores que vão trabalhar hoje com a gente. Para que os coletores, o motorista e todo mundo que trabalha na MB possa trabalhar, tem uma parte por trás também, que é a parte administrativa e a parte operacional. Conta para mim um pouco da importância, acho que um pouco de cada um, a importância dos coletores, do motorista, do pessoal que vai para a rua mesmo. É a principal função, porque o coletor é a nossa principal peça, realmente é eles que dão o sussuô lá no serviço final, ou no começo, que é a coleta. E é muito importante porque é uma prestação de serviço que nós estamos aí limpando a cidade. Então, é uma função muito importante, ao meu ver. E para você? Os coletores são importantes, né, cara? Que são as pessoas que limpam a cidade, que ajudam a gente, né? Porque se a gente não tivesse eles, não tinha como a gente fazer o trabalho que a gente faz hoje na cidade, prestando um serviço, acho, de qualidade, porque a gente tem muita pouca reclamação, então a gente presta um serviço de qualidade aqui na cidade. E se não fosse eles, a gente não teria isso. Então, a gente somos um grupo. Eles, a gente mais por trás, eu, depois o senhor João, né, que fica aqui mais no dia a dia com eles, porque eu, cada dia, estou numa cidade diferente, eu tomo conta de quatro cidades, né? Então, não posso estar no dia a dia com eles, mas estou dando apoio, estou lá fora, estou dando apoio aqui, caminhão quebra, mando outro, uma coisa e outra, mecânica, essas coisas. A gente está mais para resolver essa parte, assim, entendeu? Mas estou aqui com eles, toda hora que é preciso, estou junto com eles. Contamos com os coletores, com o motorista também, que é o rapaz que vai na frente aí e vai dando a qualidade do trabalho, né, que é o motorista também, é importante. E a gente está aqui no dia a dia com eles aqui, entendeu? Show de bola! Os três amigos aqui já contaram uma história para mim, é bem interessante, o que eles já encontraram no lixo. Quero ouvir do David, né? Eu encontrei um micro-ondas. Micro-ondas? E está usando ele? Perfeitamente. Ó, o que só falta nele que você falou? O prato. Só o prato, só o prato. E está usando em casa. Está usando. Mas é comum encontrar isso, Daniel? Ah, sim. É? Qual o que você já achou? 90 reais. 90 reais? Usou os 90? Já. Não tem dono? Já era, né? Já. Legal. E assim, vocês são os coletores da cidade, trabalham toda a cidade. Para vocês, assim, vocês sabem do papel que vocês têm fundamentalmente na sociedade? O quanto importante é o trabalho de vocês? Eu acho um papel importante o que a gente faz, a limpeza da cidade. A gente contribui, né? E eu acho que o trabalho nosso é de fundamental importância, né? Para a limpeza da cidade, manter uma cidade limpa, organizada. É o que a gente tenta fazer, né? A gente, é o nosso trabalho, eu tenho um orgulho do que eu faço. Eu me sinto prestativo, me sinto útil à cidade, à sociedade. Tá, vamos parar de conversa e vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar assim? Não pode? Não. Gosta uma camisa aqui? Colocar o uniforme nosso. Você colocou o uniforme? É. É, ué. Sério? O EPI, tudo certinho? Certinho. O EPI, tudo certinho? A gente preza muito pela segurança. A empresa, ela sempre está dando curso para a gente. O PEC de segurança vem, faz palestras. Graças a Deus aqui nunca aconteceu um acidente grave, alguma coisa assim. E a empresa sempre, constantemente, estamos fazendo curso, sabe? Sobre segurança, sobre cuidado com crianças na rua, portas de escola. Então a empresa preza muito isso, cobra muito isso da gente. Então a gente tem muito cuidado para que não aconteça nada. O que estão falando para mim é que deve chegar em cima do lixo. Não tem barro. Olha, a população deveria ter mais consciência, né? Não botar vidro, não botar seringa descartável nos sacos de lixo. Poderia ter mais consciência. Acontece acidente sempre com o coletor. Inclusive hoje aconteceu um acidente. O coletor cortou a mão. Pegou num... Hoje um coletor cortou a mão num cargo de vidro. Pegou o saco. Quando pegou o saco de um vidro, ele cortou a mão. Só para mostrar, esse aqui tem vidro. É vidro quebrado, esse lixo aqui. Então, isso pode cortar a mão de um coletor. É muito mais complicado para eles do que corta a mão do coletor. Aquele caminhão tem o... Eles falam que são mais de 5 toneladas de lixo. E aí você pega um saco desse, você não pode segurar embaixo. E ele é pesado. Você tem que... Às vezes coloca muito lixo e o saco não aguenta, ele estoura. A senhora acha importante o trabalho deles, do lixo? Eu acho, sim. Já viu quanto eles correm? Bastante, né? Hoje eu estou sofrendo um pouquinho com eles. Ah, bom. Enquanto eu estiver fazendo a prensa, não pode jogar o lixo. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, ó. Está de parabéns o pessoal aqui, viu? Pensa num excelente funcionário, cara. Trabalha com muita dedicação. O que o senhor acha do trabalho deles? Eu estou com a mão suja. Não, não tem problema. Com a mão suja. O que o senhor acha do trabalho deles? Beleza. É bom? O melhor é impossível. É uma homenagem que nós estamos fazendo para o Dia do Trabalhador. E eles são verdadeiros trabalhadores. Exatamente. Tanto é que todo ano, final de ano, é o que é tão bom que faz aqui. Eu compro coisas para eles. Todo ano, graças a Deus, eu faço isso. Legal. Eu sei que os outros reconhecem assim. Eu reconheço. Tomara que sim, né? Eu reconheço. Cerramos por aqui. O caminhão está cheio. Agora eles vão pegar. O motorista, o Wilson. Wildon. Wildon. Ele vai pegar, vai levar o caminhão até Paulínia. para descarregar. Tem 14, mais ou menos umas 14 toneladas aí. Vixe. Mais 12. Mais 12 toneladas. Um, 12. É. Uma média. É essa média aí. Uma média. De 10 a 11 toneladas. 11 toneladas. Legal. É, a experiência foi, assim, cansativa. Não vou falar aqui não. Cansativa. Porém, é bem legal que nós vemos aí a população na rua. Eles preservam, assim, a ideia do trabalhador. Admiram todo o trabalho deles. Não é fácil. O pessoal corre muito. Não dá para alcançar eles de forma alguma. Mas foi muito legal. Espero que vocês sejam felizes na vida de vocês. Que a vida passe mais coisas melhores para nós. E eu quero que vocês deixem um recado aí para os trabalhadores. Hoje é o dia do trabalho, né? Quero que vocês façam um recado aí cada um. Vamos lá. Quero beijar todos os trabalhadores aí. Um bom e feliz dia dos trabalhadores. E estamos aí. Não podemos parar. Obrigado. O Ildo? Eu quero que o trabalhador preserve o seu emprego. Porque está difícil. Por mais que seja um coletor ou que seja outro profissional, que ele dê valor à empresa que ele trabalha. Porque emprego está difícil. Então, é o que a gente faz aqui. Preservar o nosso emprego. E estamos satisfeitos com a AMB. Entendendo? É uma empresa boa. Tenho orgulho de trabalhar nela já há três anos. Está entendendo? E procuro até... Eu quero até aposentar aqui na empresa, se for possível. Esse é o trabalhador. Você que está desempregado, não desanima não. Vai à luta para você conseguir o seu trabalho. E preserve o seu emprego. Olá. Quero desejar um feliz dia do trabalhador para todo mundo. E... Rapaz, não se mergunte com esses negócios aí, não. É um feliz dia do trabalhador, para todos nós que trabalham na coleta aí, no turista, todos. E vamos continuar firme aí, carregando, levando ponte cada dia para a aniversidade das nossas casas e firme forte. Eu quero agradecer o Henrique, Mayara, poder mostrar um pouco desse nosso trabalho, tão difícil, né? Mas estamos aí, fazendo o trabalho perante a cidade, limpando a cidade. Quero desejar um feliz dia do trabalhador para todos nós, para todos os trabalhadores. E... Eu quero aqui reforçar o que o motorista Wildo falou no começo aí. Fazer um apelo. Aliás, um apelo em relação à nossa coleta. Que é o vidro, o espeto, a seringa. Ou seja, as coisas cortantes, perfurantes. Que é a maior causa de acidente ainda na nossa coleta. Então, eu quero deixar esse apelo aí à nossa população. É... Para que... Temos aí mais cuidado aí, né? E embalar certo, corretamente. Para que esse tipo de acidente diminua aí a cada dia. E obrigado ao Henrique aí por essa experiência, né? Que ele fez. E correr junto com o nosso pessoal aí. É... Sentir na pele o que é ser coletor. E fica aí a experiência. E eu só tenho a agradecer a vocês. Eu quero... Eu quero desejar um feliz dia dos trabalhadores. Para todos os funcionários da MD. E os... Das outras empresas também. E gostaria que todo mundo tivesse empregado. Que não tivesse tanto desemprego. Que nem temos hoje. E um feliz dia dos trabalhadores para todos. Para vocês também. Que esteve aqui junto com a gente. Mostrando o nosso trabalho. Mostrando como que é feito. Tem essa dificuldade de correr atrás de caminhão. Não é cansativo. Mas nós contamos com eles aqui no dia a dia. São todos trabalhadores. E todos gente boa e honesta com o seu trabalho. Quero também deixar o meu agradecimento à MD. Ao pessoal da MD. À Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Cosmópolis. Ao João, ao Claudomiro, ao David, ao Daniel, ao Hildo e ao Reginaldo que nos acompanhou. Não foi fácil. Nenhum, nem um pouco fácil. Mas conseguimos aí mostrar um pouco do trabalho dos coletores de lixo daqui do município de Cosmópolis. Amanhã eles vão estar na sua rua de novo coletando lixo todos os dias. Valorizem e sempre respeitem. Não coloquem nenhum material perfuro cortante dentro do lixo. Para que eles não sofram nenhum acidente. Tá bom? Um abraço. Feliz dia do trabalhador a todos.